O que é isso que me parece? O que é isso que me parece? Eu tô passando a palavra dela. 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 Alaykum Salaam Báquê-lok jantos Jantos Nahid Najiyah Alaykum Salaam Good evening Good evening Ok Rajubir Alhamdulillah Take care ileri Now let me know Whether I'm Killy Hard or Not Amaa K surgeons Move de Come on Corle Come on Say Say Come on Come on You About What What bod Good How How A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Tchau. Gaves, Eaves, Creates. Ok. First off sentence. Cultural studies. Cultural studies is an act-aid subject. Cultural studies is a singular subject. Cultural studies. What is this? No problem. What is this? What is this? The singular subject is not a problem. Cultural studies keeps a new subject. a new meaning of culture. Because culture studies in a singular subject, generally in a singular subject, Bhagavad Gita is very chitrava. So Pratham Prashtam's answer is gibs, 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 not gib, gibs, gibna. Bita-raga-mars, on-ra-buli-chi-mars, Mars-raka-grohen-dam, so-raga-grohen-dam, so-raga-grohen-dam, eka-grohen-dam, 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 eka-grohen-dam. So, Arabian Nights, it is a singular noun, singular subject, shudarak-barbis-hud-he, again is the YouTube, P-O-L-S, 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 P-O-L-S. Ladies and gentlemen, now let me know have you got the clear concept or not? E-r-um-ta, eka-vade-crystal, clear-khe-na-shwabai yamakke jana-ba-i-n, truth-o. Aqui. Amém. Vídeo. E aí. E aí. Quem sabe é? Obrigado. What is the reason of your sour sweetness? Vegetables. Vegetables plural. Vegetables singular, plural. Okay. Vegetables today, we are going to talk about this. We are going to talk about this. Next. Now. Name of a country. 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 I mean. Team. Because you are also sweet. Up is sweet because they are here. Right side to the shop. Right side is right with the shop, right side is so unwritten. Okay. Name of a country. tratando de preparar meters Então, tratando-se voluntade de variar do que duas vezes desej Turkey deoles, deótese bem, está gentil, Então, vamos falar com esse vídeo, Então, o nome do país pode ser singular ou plural do país. Pelo país que anunas são singulares ou plurales, é o país que damos a litora, é o país que damos a litora, ou o país que damos a litora, então, a parada e a parada. No país que nos damos a litora, nos damos a litora plural, Vamos ver como um texto que é preciso adaptador, ok? Vamos ver o exemplo. No.1 Nosso дом, em inglês, One match. Bangladesh has a own verdict. Como é que há? 1 minuto. Acumen e nem até morrer. Acumen e nem até morrer. Acumen e nem até morrer. Be quick. Como é que há? É que nem há vez, é que nem há vez. Como é que há? Bangladesh has won the match. Bangladesh has won the verdict. Salam. Salam. Very good. So sweet of you. You are the sweetest of all sweet of the world. Very good. I was enjoying. I felt relaxed. Crazy. Because it is the big part, because it hasn't really a growing point at the moment. We'll see it in a big part here. Alban GORDON called Palace. But the despite the colocation of when Primeiro, Bangladesh, 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 Pakistan, India. Esta é a form das Noticias, em apenas em singular ou em plural. O que é o que é o que é o que é o que é? O que você vai ganhar, não ganhar de crédito. Não ganhar de crédito. Fim da final de crédito. Porque é fácil, não ganhar de crédito. Não ganhar de crédito, não ganhar de crédito. Isso não ganhar de crédito. O que sabe como receber o tiro no canal. Vai ter de crédito na internet. É que você vai fazer. Bangladesh needs another 50 rounds to win, so it's not a need, because Bangladesh is plural, needs another 50 rounds. If you saw the scoreboard, it comes with a scoreboard, within the camps, that was in Bangaladesh. This scoreboard is a scoreboard for 1-1-0-3-0-3-5-0-5-0-0-5-0-0-3-0-3-0-0-3-0-0-3-0-0-3-0-0-3-0-3-0-0-3-0-0-3-0-0-3-0-0-3-0-0-3-0-3-0-3-0-3-0-0-3-0-0-3-0. Agora... ... ... ... ... ... ... ... as a 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 E aí E aí E aí E aí A E aí Simular é outra coisa, e outra coisa que eu tenho. Essa é a coisa que eu tenho para. E se eu tenho que fazer a molência aqui? Deixa eu colocar aqui em testo. Deixa eu olhar para aqui. Você dá um testo que você vai fazer. Dá para fazer o Brasil, Jazz, own a World Cup. 5 times. Isso é uma questão de você caderno de exemplo. favor so you should uh be careful about this brazil on the brazil so brazil has won the world cup five times brazil has won the world cup five times brazil has won the world cup five times so we should move forward are you with me ladies and gentlemen are you with me or not what are you doing actually right now some of you are very angry with me i suppose and some of you are hungry i think and uh many of you don't know what actually you are right how many of you are pleased right now i am angry i am okay next i am 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 into Australia, my father with his friends is going to Australia, my father is going to Australia. Please try to understand, what is the preposition with? It is the preposition that we have heard, our preposition does subject to describe the spoken language. I will try to understand, what is the preposition to describe the spoken language. Pratham Subject Khi My Father Singular na plural Is Reposition Thakle Pratham Subject Khi Pratham Subject Khi Pratham Subject Khi Ok? Now Some of you may memorize Certain phrases I mean some of you have heard All of these phrases like Together with Together with Together with Like along with Uh Accompanied by Accompanied With Sulu With Accompanied with Together with Along with Accompanied by Accompanied with With Some of you may see Together With Along with Accompanied by Accompanied with O que é isso? A questão é de um novo. Não é um novo. Não é um novo, não é um novo. Agora, não é um novo. Não é um novo. Nós disse que a gente tem um novo. Nós dizemos, um novo. Não se você não consegue. Então, o que é isso? A gente não tem que fazer isso, mas ele não tem que fazer isso, mas ele não tem que fazer isso. É isso aí, é isso aí. O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pancantei. João. É isso aí. Sim. Qualifie ele comedian Ele é nerve-se de ouro e. welselho não 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 é relax Most of you said is, oh dear, some of you said M, Rizbi, Raqib Mahmoud Rizbi, oh dear, why you said M? Please, I will say M, Rizbi, Okay, now we have to say M not to say M not to say M not, E não, isso é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é. E não, isso é o que você quer dizer, não é. E não, isso é o que você quer dizer. E 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí um de novo um de novo Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, sim. Então, se você quiser fazer um instrumento naturalmente, você vai te ver com um instrumento, não tem. Então, você vai ter a questão do que você vai falar sobre isso. Você vai fazer o nosso curso? Você vai fazer isso para você falar sobre isso? Você vai falar sobre isso? Vem ter que falar sobre isso. Just till now, feel free to ask me if you have any queries regarding what I have taught you so far. Yes sir, clear sir, clear next habituro, okay. Take that sir, thank you, thank you for your involvement, thank you. Jodi goto either, or, neither not, not only, but also. Or, not. Jodi goto neither, not only, but also. Or, should you not have a second subject? Okay. Jodi goto either, or, his friends do, or does it. Comment correctly, do or does, number one. Number two. Neither reading, nor seeing. Name of the law makes the comment. Number three. The teachers, the teachers, the teachers of the secretary, is what we are guilty. Though, comment or won't be? We are guilty. Next call, please. Joseph, comment and the student. Yeah. The next question, it's done to you. You've been to you and your students to come and read. Have children, how do you know? What do you know? Will you agree with the person in the opinion? Say, we have a whole list. Let me go. Aqui vamos a ver first person, second person, ebon who doo bachan. First person second person ebon who ho bo chane hava... Aopt, third person ebon aeg bachan, third person ebon aeg bachan... Há 33ª e náhárahe has. Tantra Tadrishi Buste badchan kina jánat. Tantra Buste badchan kina. Past person, second person, iphong bhu bache ha'i hoya. Past person, second person, iphong bhu bache ha'i hoya. So Aya Shade have hoya karuna Aya chãn furs person. Second person, iphong bhu bache ha'i hoya. A third person, iphong bhu bache ha'i hoya. Ok Tantra? So now, number one. Either he or his strength. O que é isso? plural ok por esse sentence naidea vini nor simi naidea naidea second subject second subject simi singular na plural singular naidea naidea vini nor simi naidea simi simi naidea the secretari good e weekly number uh I'm not. Have you got the clear concept, ladies and gentlemen? Are you okay? Are you okay or not? Do you miss me? Did you miss me? I know you didn't, but I missed you a lot. Where will we meet once again? We all need you so much. Thank you, Suray Akhtar. You can go on. Suray Akhtar. What about you? I don't want to ask you. You can join us. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. I'm here. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm not. 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 Obrigado. E aí Então, vamos lá. éseason de 0 Pior no o é meu ele End ok ok exemplo e rida ok ok é é e e e e e e e e Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Secretary is coming. A primeira vez, a primeira vez, a segunda 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 vez. Agora mesmo que, a segunda vez, a segunda vez, a segunda vez, a segunda vez. Depois que, você quer dizer o seguinte. Falando azul deós, o segundo deósis. Ero Kode Some sugar and some water need needs to be added some sugar and some water need of needs to be added do the answer correct do the answer correct and 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 Obrigado. 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 Senhor. Este. Senhor. Senhor. Eu vou a favor. Senhor. petty ora. Aqui, aqui é o notebook e o report. E-O da bar. E-O da bar. Então, aqui é o notebook e o report. No notebook e o report está no internet. De-O da, que é o actor determina? Notebook e o report. De-O da, notebook e o report. De-O da, o de determinante e o o report. De-O da, o de determinante e o nacional. Da, aqui é o notebook e o report. Aqui é o notebook e o report. Ok? O numeral e port e o Nobilist Come Atua Kams The Poetian Nobilist Come Atua Kams The Poetian Nobilist Come Atua Kams Take a while Come Atua Kams Come Atua Kams o 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 um Heart, Heart Heart, Heart, Heart Heart, Heart Heart 10 anos atrás 11 anos em que não 11 anos em que não há um um uma anunça um 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 os outros anticonos têm um relativo pronome. Relativo pronome é a conector, it connects 2 ou mais clases. Relativo pronome will connect 2 ou more clases and at the same time, Relativo pronome has an anticonos. Relativo pronome é um anticonos, ebão, ele vai conectar um clases. Acha, eu vou dizer que o relativo pronome é um anticonos que é um anticonos. Então, me diz um antigo é um anticonos. Para近ado, que se corre, é um anticonos. Lumos que é um anticonos. Pharmacional pronome é um anticonos. que é um anticonos. Tunga então? Estão anticonos. Como você pode? I am Rahman, who am, is a doctor, I am Rahman, who am, is a doctor, ok? Yes I am. I am so, I am Ruth and Hagan, who am, is a doctor, you Все warehouse and a� having done없eman, Então, ai precisar, que um gosto gehia de choque, você pegamente para o que Derrime ser antecedentes. Então, e isso é um gosto de que vierenta. E os motivos muito nos conhecem, eu digo esse ponto e bom gente. Então, quando você levantam, que vieram ontem, Então você diz que esse nome tem um nome, como eu falo desse canal? Eu, eles falo, a mim é Raman. E você diz que são af brevemente uma pessoa que eu preciso comer Andônia. Então você diz que eu não, não agora É que isso é um problema, é um problema que você não conhece, é um problema que você não conhece, não conhece, eu não conheço, é um problema que você conhece. Othala Thames is not polite. 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 Physics, Mathematics, Economics, Statistics, Semantics, Politics. Physics, subject, singular, subject, subject, singular, subject, singular, subject, singular, E aí ... ... ... ... Possessive, thakle, ha, torme, plural. Possessive, thakle, plural, generally singular. Que que che? Que que che, gusto se a, dhaxa. Exemplo de. Jodi, malha, physique, is, autova, are my favorite. Subject Physics amad priega visha Physics amad priega subject Mujhe cavize physics nara subject kê mujhega hoxhe My favorite subject Physics my favorite subject Amad priega visha Mujhe cavize Nikhan amad is me one now Physics is my favorite subject Physics amad priega subject Physics is my favorite subject Good Para amad apon hongi haf physics NIT, O ABBA, NEEDS, TO be improved. If you say this, use physics. There are processes of information. In the other hand, we have processes of information. In the other hand, we have processes of information. We have processes of information. These are what we have to do, NEEDS, NEEDS, NEC, QUICE NEC, QUICE NEC. Não importa o que você precisa de um fator e um fator de mudar de uma cultura também, são os fator de uma coisa que você precisa pensar na qual é o que eu fiz. Não importa o que você precisa de um fator e um fator que você pode fazer. O que é isso? 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 O que é isso?